No final de semana foi recapturado o fugitivo Emanuel Pacheco Leiria da Silva Tenente Conrado do terceiro BPM informou que a PM foi alertada de que o faragido estava em casa através de denúncias na página da PM no Facebook No bairro São João também, desta vez na rua Tereza Catuço Equipes da Polícia Militar em conjunto com uma equipe da Delegacia da Mulher realizaram a abordagem em uma residência, sendo que havia uma denúncia no Facebook da Polícia Militar de Pato Branco relatando que havia um faragido naquele endereço Então diante disso as equipes realizaram a abordagem na residência e obteve êxito em identificar um dos faragidos de 20 anos o qual recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia para as medidas cabíveis Continuam foragidos Jean Maico Cardoso de Pato Branco Augustinho Inhoato Camargo de Itapejara do Oeste Daniel Souza de Quadros de Coronel Vivida Adilson de Souza de Clevelândia Charles Goberto Neves Gaspar de Pato Branco Marcos Antônio Mendes de Pato Branco Rudimar de Góes dos Santos de Pato Branco Márcio Schneitler Júnior de Pato Branco Lucas das Neves Gaspar de Pato Branco Jefferson Pinho de Pato Branco Igor Fernando Costa Eich de Pato Branco Giovanni Mariano da Costa de Itapejara do Oeste